Brian Lelis Ferreira tinha apenas 4 anos. Ele morava com a mãe, o irmão de 5 anos e a bisavó no Parque Amazônia, em Goiânia. Na última terça-feira, ele teria engasgado ao tomar um antibiótico para o tratamento de problemas respiratórios. A mãe, muito abalada com a perda, preferiu não gravar entrevista. Mas disse à nossa equipe que acredita que a água que o filho tomou junto com o remédio teria entrado nos pulmões da criança, que foi levada às pressas para uma unidade de saúde. Em nota, a Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia disse que a criança deu entrada no CAIS Nova Era em parada respiratória depois de ter sofrido engasgo. A equipe médica fez manobras de reanimação por aproximadamente 30 minutos. Mas, apesar dos esforços, o menino não reagiu aos estímulos e morreu. O médico pediatra fala da importância de cada pessoa ter noções de primeiros socorros para saber como lidar com situações assim. Inicialmente, estar diante de uma situação dessa, a primeira coisa é chame por ajuda. Se você não tiver uma ajuda no local, ligue imediatamente, 192 ou 193 nesse caso. Tapas nas costas, pressão no tórax e no abdômen podem salvar uma vida. Nada mais é do que você pegar a sua mão, colocar acima do umbigo, empurrar com a outra mão, em J, para cima. O que a gente precisa lembrar é que todas essas manobras precisam ser feitas efetivamente para retirar um objeto de lá. Você pode começar um pouco mais devagar e aumentando a intensidade da força à medida que você vê a necessidade. No caso de recém-nascidos, o corpo de bombeiros orienta sobre o que fazer durante o engasgo. Para fazer a manobra de desengasgamento, sente-se e estique uma das pernas. Segure o rosto do bebê com a mão, sem tampar sua boca e nariz. Vire-o de bruxo sobre o braço, apoiando-o sobre a perna. É importante que o corpo da criança permaneça levemente inclinado, para que o líquido ou objeto possa sair pela força da gravidade. Dê tapas suaves, porém firmes, nas costas da criança, com a mão reta. Depois vire a criança e verifique se ela já consegue chorar.